Pessoal, muito bom dia. Aqui o Web TV Acontece. Estamos no centro da cidade de Miguel Alves, Piauí. Aqui o centro comercial, aqui são as famosas correntes aqui, as correntes que no expediente do banco são utilizadas essas correntes, tanto aqui desse lado da avenida José de D. Lacerda, como lá o outro lado, em frente ao comercial, o polegar. Inscreva-se no canal, deixa o like, o Web TV Acontece sempre mostrando Miguel Alves. Excelente, o Web TV Acontece mostrando Miguel Alves, mostrando toda a região, notícias em geral. Aqui o centro comercial de Miguel Alves foi feita com uma pavimentação asfáltica em torno de quase todas as ruas do centro da cidade. Inscreva-se no canal, o Web TV Acontece aqui hoje, 22, né? Hoje, 22 de janeiro de 2024. Valeu, inscreve-se no canal, deixa o like. Muito bom dia, valeu!